Olá pessoal, a gente tem conversado durante esses dias aqui sobre a nossa preocupação, a nossa perplexidade em relação ao momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas que na verdade está relacionado também com uma ordem política, social, cultural, mundial que tem nos afetado profundamente na nossa maneira de ser, na nossa maneira de sobreviver. Eu nasci em 1939, em plena Segunda Guerra Mundial, em Santos, uma cidade que estava no mapa desse conflito, porque era um grande porto, nós tínhamos blackout, se falava o dia todo sobre guerra. O bairro onde eu morava tinha muitas pessoas que tinham chegado um pouco antes do início da guerra, refugiando-se aqui no Brasil, judeus europeus, uma senhora alemã que vinha na minha casa, ouvindo notícias da Alemanha através do rádio, das ondas curtas, para saber notícias da família dela. E meu pai, que tinha participado da Revolução de 1932, era um homem que sempre procurava me fazer entender aquele momento que a gente estava vivendo. Minha mãe era educadora e a gente conversava muito em casa, tanto eu como meu irmão, sobre esse período tão difícil e que, de uma certa maneira, me remete muito ao momento que a gente está vivendo. Porque havia uma esperança muito grande de mudança e de que a gente pudesse superar esse momento. No dia do final da guerra, eu me lembro que a cidade toda foi como se tomada de uma grande emoção, os navios apitando, no caso, as igrejas com os sinos batalando, as pessoas se abraçando nas ruas, os carros buzinando. E eu falei, bom, agora a gente vai entrar num mundo novo. E sempre isso, dentro de uma perspectiva cultural, porque a cultura fazia parte da minha convivência direta com meus pais. E nós íamos a teatro, nós íamos a cinema. Eu, desde muito pequeno, eu aprendi a ler com quatro anos, então já comecei a ler toda a literatura clássica da criança, e os Grimm, os Anderson da vida, o Hans Christian Andersen, toda essa vivência que foi me impregnando e vendo que as mudanças se davam do ponto de vista cultural. Entendeu? Então, a cultura sempre fez parte da minha vida. E eu acho que a cultura é que realmente tem esse poder transformador. Eu fui educado depois em escola pública, estudei em uma das escolas mais importantes do Brasil naquele momento, que era o Canadá, era uma escola que tinha excelentes professores, um currículo maravilhoso. Eu aprendi francês no ginásio. E ali eu comecei a me preparar, então, para ser o homem que eu sou hoje. E o teatro começou a fazer parte da minha vida desde cedo. Eu tive a sorte de ter ali na minha vizinhança uma mulher extraordinária, que era a Patrícia Galvão, a Pagu. Eu nem sabia que era ela. Eu frequentava o clube de cinema de Santos, assistia palestras do Paulo Emilio Salles Gomes, com 12 anos de idade. O presidente, o diretor do Cineclube de Santos, era um francês também, vindo da França, que era do Partido Comunista francês. Então, de uma certa maneira, ideologicamente, ele me deu fundamentos para mim, ir me construindo e percebendo o mundo, vamos dizer, a partir dessa visão cultural, política, social. E quando eu vim para São Paulo para fazer a escola de arte dramática, aí se abriu um novo mundo para mim, o mundo do teatro. O mundo do teatro foi um mundo... O teatro é um espírito da sociedade. E a Escola de arte dramática de São Paulo é um grande centro de formação, de cidadania. Nesses meus 63 anos de palco, já passei por momentos muito importantes. A primeira peça que eu fiz chamava-se Antígone América. Era uma transposição do mito de Antígone para a América, desse momento, dirigido pelo António Bujan. E aí fundamos o Grupo Decisão e eu fui para Porto Alegre, justamente em 64, com uma peça que era o Inoportuno do Pinter, que falava sobre a impossibilidade de comunicação entre as pessoas no mundo que a gente vivia naquele momento. E quando a gente chega em Porto Alegre, eclode o golpe de 64. Aí foi um momento de... Talvez tenha sido, depois da guerra, do momento que eu vivia na Segunda Guerra, talvez o maior impacto que eu tive na minha vida. De repente o Brasil estava diante de um governo autoritário, extremamente cruel. E aí o teatro passou a ter um papel importantíssimo na resistência e na possibilidade que a gente viu de a gente superar aquele momento. Quando tivemos a notícia de um golpe, imediatamente toda a cidade se mobilizou. Nós restauramos a Rádio da Legalidade na Prefeitura. Houve um alistamento para o Exército de Resistência, convocado pelo grande líder, Leonel Brizola. E nós tivemos ali, imediatamente, a esperança de poder mudar tudo aquilo. Claro que a gente não tinha ideia de que isso duraria tanto tempo. Mas desde o primeiro momento, a gente acreditou que a gente podia mudar. Eu acho que é isso que tem que estar nos mobilizando hoje. Porque nós temos sido bombardeados diariamente com notícias extremamente difíceis de assimilar. E, de uma certa maneira, a gente está vendo aí o desmonte de todo um rico processo de reconstrução desse país e de preparação desse país para um novo momento. E a gente está vendo esse retrocesso. A gente não pode falar nem de retrocesso. A gente tem que falar de regressão a um período colonial. porque tudo que nós estamos hoje convivendo é tão primário, é tão tosco, é tão truculento. A gente se remete, realmente, a um período em que essas grandes nações tinham um domínio absoluto do mundo e que impunham a sua ordem a qualquer custo. A questão do trabalho escravo, por exemplo, que foi um trabalho que nós fizemos aqui de militância no sentido de se criar uma legislação em defesa justamente do trabalhador, está sendo simplesmente numa caretada tentando... O governo quer simplesmente abolir todas essas conquistas. entender e dizer que... é quase dizer que o trabalho escravo não existe no Brasil. Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa acreditar que, apesar de tudo, a gente pode mudar. Eu acabei de fazer duas peças super importantes. Eu fiz visitando o senhor Green, que fala sobre a questão da intolerância e sobre a questão da diversidade sexual e sobre o encontro das pessoas e a possibilidade das pessoas se transformarem. Estou há cinco anos fazendo essa peça. Fizemos aqui no Brasil, em várias capitais, em São Paulo. Estivemos na Rússia e tivemos a mesma resposta. Sempre a partir dessa possibilidade que o teatro tem de transformar. O panorama visto da ponte de Arthur Miller fala também sobre a questão da delação e sobre as paixões humanas, das relações humanas e a questão da imigração ilegal num momento como esse que a gente vive, em que a gente vê o mundo se movimentando porque as pessoas não conseguem sobreviver no seu local de origem. e eu sinto que o teatro ilumina as pessoas. Eu até falo do teatro, mas também é uma experiência que eu tive que é fundamental, que foi o Castelo Rá-Tim-Bum e que mexeu profundamente com a vida das pessoas. Aí eu estou falando de formação. A possibilidade que você tem, através da cultura, de formar gerações. O Castelo Rá-Tim-Bum são gerações e gerações que tem, vamos dizer, que eu tenho convivido e que as pessoas, quando chegam para mim, vêm tocadas de uma profunda emoção, que é a emoção da transformação, justamente da possibilidade de você, a partir daquela vivência, você pensar num mundo diferente. Então, eu não queria falar hoje sobre as dificuldades que a gente está tendo, mas sobre a possibilidade real de a gente não perder a esperança. Nós não podemos permitir que tudo isso nos imobilize. É preciso participar. É preciso estar atento. É preciso ser atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento. É preciso participar. É preciso participar. Obrigado.